Bom, olha só o recado, dias 3, 4, 5 e 6, a tatuapé malhas vai ficar fechada pra balanço, mas depois volta certeira com uma promoção muito boa. Só produtos da Hering, a linha infantil, a linha adulto de camisetas e camiseta básica branca, não pode faltar de jeito nenhum, né? O preço aqui, além de tudo, acima de 50 reais, eles estão dividindo, ou melhor, cheque de nada pra quando, Rosana? Dia 20 do 2. 20 de fevereiro, tá bom ou não tá? Que promoção, né? Eu vou começar com essas peças da linha infantil, roupinhas a partir de 8,35, seria o preço desse vestidinho que tá colorido, tá lindo, né? E a criançada vai ficar super bem vestida, com produtos de qualidade da Hering, tem vários conjuntinhos pros meninos também, olha só com o Mickey, ai tá demais, viu gente? Uma promoção excelente. E aqui, ó, camisetas a partir de 4,70, que seriam essas quatro que eu vou mostrar pra você, 4,70, tem essa também, 4,70, 4,70, a partir daqui outro preço, numa super promoção da tatuapé malhas, só produtos da Hering. Tem mais, hein? Blusinhas femininas e camisetas, aqui a partir de 4 reais, que serão esses quatro modelos. Uma, duas, três e quatro. 4 reais, aqui a partir de outro preço, tá gente? Uma promoção muito boa, tem vários modelos de blusinhas, olha só a golinha Apolo, caneladinhas, vários decotes, bem fresquinhas, bem gostosas. E aqui, ó, básica, só 2,80, continua a promoção aqui na tatuapé malhas, só produtos da Hering. Bom, agora são várias lojas, né? Tem duas no tatuapé, cadê minha ficha? Tá aqui, ó. Promoção vai até sexta-feira, segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado também esse horário, rua Tuiuti, 2,509 e 2,753, tatuapé, telefone 293-1527, e tem aqui em Perdizes, rua Monte Alegre, 372, telefone 653637. Cheque direto para 20 de fevereiro, nas compras acima de 50 reais, preços especiais para revendedoras e sacoleiras, só produtos da Hering, aqui, ó, tatuapé malhas e Perdizes malhas. Cheque direto para 20 de fevereiro,